Você sabia que seu imposto de renda pode ajudar milhares de crianças e adolescentes do nosso município? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Prefeitura Municipal, novamente lançou a campanha Leão Amigo, que visa financiar projetos que ajudam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E você pode fazer parte dessa campanha, destinando até 3% do seu imposto de renda para a pessoa física e 1% do seu imposto de renda para a pessoa jurídica. Mas não se preocupe, o dinheiro vai direto para o Fundo da Infância e do Adolescente e conta com a fiscalização do Ministério Público. O seu imposto de renda pode ajudar a transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes do nosso município. Imposto daqui fica aqui. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura Municipal de Itamarandira. O documento que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele foi feito nos Estados Unidos, adaptado no Brasil. Já saiu uma outra adaptação, mas essa eu não consegui ler ainda, que ela orienta sobre o tempo de exposição a telas para crianças pequenas. Crianças de 0 a 2 anos é 0 de exposição a telas. E aí vocês podem me dizer assim, ah, mas quando era na nossa época a gente assistia TV. Vocês querem comparar a TV que a gente assistia lá atrás, que a gente colocava um bombril na antena para assistir, a imagem enchiada, com gráfico horrível. Era assim, o programa naquela hora, se perdeu aquele programa, não tinha mais. Mas quando dá o celular na mão da criança, que ela tem controle total e absoluto, como uma coisa de altíssima resolução, e que ela não precisa esperar nada. Eu acho muito curioso e me preocupa até quando eu vejo crianças muito pequenininhas com o celular na mão, e aqueles que ainda não têm o tudo pago, entra a propaganda, eles ficam pacientes com o dedinho, porque há 5 segundos de propaganda. Vocês conseguem contar o que são 5 segundos? A gente não pisca duas vezes os 5 segundos. Mas a criança não consegue esperar 5 segundos para pular a propaganda, porque ela já fica lá com o dedinho, franete, para cima do anúncio. Vocês conseguem imaginar o quão ansioso é esse sério? E aí depois que a gente chega lá na frente, adolescente, tendo crises de ansiedade, muito mal, com outras questões de saúde mental muito sérias, fica calado, dá, mas eu não sei por que ele é assim, tem uma vida tão boa. Mas ele não aprendeu a lidar com o mundo real. Ele não sabe esperar, ele não sabe aguardar a vez dele, ele não consegue lidar com o mínimo de frustração, ele tem dificuldade de jogar no jogo real, porque se ele perdeu ele não aceita, ele quer continuar no jogo e entrar de novo. Porque na rede é assim. É, ficou chato, eu quero trocar. Porque a vida real não é assim. E aí voltando lá ao documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, até dois anos é zero, exposição a telas, e quando eu digo zero é zero mesmo. O bebezinho lá pequenininho, você coloca uma galinha pitadinha, é legal a musiquinha, mas coloca a sua musiquinha, para que colocar a tela? Que tem um monte de cor, de som, de transições, um mundo ali muito colorido, muito chamativo. Claro que a criança vai ficar quietinha. E aí, então, até dois anos é zero, telas. Dos dois aos cinco anos é, no máximo, uma hora e meia de exposição ao dia. Mas eu sei que isso já foi revisto, caiu para uma hora. Dos cinco até os oito anos pode ir de uma hora e meia até uma hora e quarenta. Dos oito aos doze anos, no máximo duas horas. E até os dezoito anos, ou recomendada, no máximo, até duas horas e meia por dia. Isso considerando o uso saudável. Mas se a gente conseguisse manter as crianças afastadas das telas, quanto mais, melhor. Porque eu digo para vocês, da minha experiência no ponto histórico, a gente ter recebido absurdos. Crianças viciadas, viciadas mesmo, da gente ter que fazer um manejo muito consistente, tal qual a gente, às vezes, tem uma comparação meio pesada, tal qual a gente trabalha com dependente químico, de fazer processo de dessensibilização, de fazer redução gradativa. Só que o que eu tenho enfrentado, uma grande dificuldade, na maioria dos casos, a gente não tem apoio da família. Aí não vai adiantar. Que é como se fosse... A gente tentando fazer um trabalho para dessensibilizar aquele sujeito, mas aí, ainda que em pequenas doses, a família está alimentando o vício dele em casa. E, às vezes, as famílias fazem isso porque na tela o menino fica quietinho. É óbvio que fica. Ele está tendo um boom de dopamina no cérebro dele com muita frequência. A sensação de prazer que ele experimenta ali não é diferente se a gente tivesse usado um entorpecente, uma droga ilícita. Só que qual que é a questão? Tirou ele da tela, até os que não estão viciados, parece que o menino virou um tasmo aqui. Eu lembro de um tasmo aqui. Ele está muito, muito, muito agitado. E aí, para além dessas questões, outros prejuízos que a gente tem tido. A alteração no padrão de sono. E aí a criança que não dorme adequadamente, ela não vai aprender na escola porque ela está exausta. Ela vai ficar desatenta. Aí a gente começa a ter problemas que é em cadeia. A gente começa a ter um monte de diagnósticos por aí, muitas vezes equivocados. E aí, o que é que acontece? A criança tem uma péssima rotina de sono. Ela dorme muito tarde. Ela acorda cedo e vai para a escola. Ela acorda exausta. Como um mecanismo de recompensa, porque o corpo está exausto. O cérebro começa a liberar a adrenalina para ela ficar acordada, porque ela precisa. Ela começa a ficar muito ansiosa, agitada, agressiva, desatenta. E aí vai para o médico. Às vezes, o médico meio desavisado vai lá e fala, seu filho é TDAH, toma aqui um estimulante. Não é que o TDAH não existe no ponto de diagnóstico. Existe, a gente tem muito por aí. Precisa ser medicado, precisa ser tratado. Mas nem sempre é. E aí, o que acontece? Eu dou um estimulante para a criança, ela vai ficar muito mais quietinha. Fechou, resolveu o meu problema. A criança não dá mais trabalho na escola, só que ela continua na tela. Qual vai ser o grande prejuízo disso? Com o passar do tempo, eu vou precisar escalando dose de medicamento, associando medicamento, porque não vai fazer mais efeito. E eu não tratei qual era o problema dessa criança, que eram questões ambientais. Então, criança precisa dormir bem. Criança precisa ser desconectada da tela pelo menos duas horas antes de dormir. Tela, celular. Assistir uma novelinha lá na televisão, preferencialmente no canal de TV, que tem privado, a mulher vai começar a ir para cavar, tranquilo. Agora, a criança dormir com o celular na mão, ela não vai ter um sono adequado. E outra informação que eu acho bem importante compartilhar com vocês. Saiu um estudo recente, que foi feito lá na Inglaterra. Pesquisadores começaram a achar muito estranho. Um grupo de pessoas, e tem sido cada vez mais comum isso, a gente já começa a pegar por aí. Um grupo de pessoas, jovens, que tinham sintomas de demência. Esquecendo muito, extremamente desatento, fazendo coisas como se estivessem iniciando um processo demencial muito precoce. Começaram a investigar o cérebro dessas pessoas. Sabe o que eles encontraram? Algumas regiões do cérebro de pessoas de 30, 35, até 42 anos, como se fosse o cérebro de uma pessoa de 80. O cérebro envelheceu antes do tempo, pela sobrecarga de estímulo que esse cérebro recebia, que o cérebro é um órgão extremamente complexo, porque a gente não consegue entender 2% da capacidade dele ainda. E todas as informações que a gente recebe do mundo, ele vai processar. Mas se ele trabalha no ritmo muito acelerado, ele não vai conseguir descansar adequadamente, o que acontece com a gente, se a gente passar, sei lá, um ano assim, trabalhando muito, 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 sem descanso adequado? A gente vai dar uma envelhecida, não vai? Começa a fazer ruga mais cedo e tal, com o cérebro não é diferente. E quando eu dou estímulo de tela, em especial com os moldes do que a gente tem hoje, o cérebro vai trabalhar demais, muito além, não é que ele não tenha capacidade, mas muito além do que seria adequado, ele vai crescer para a nossa mente. Então, são só algumas reflexões para vocês pensarem, e aí eu vou abrir também para a gente fazer um bate-papo, para vocês pensarem se vale a pena deixar o filho no celular, livremente, para ter a tranquilidade dele estar quietinho, sabendo que ele pode se tornar dependente, que muito provavelmente a criança muito disposta vai ser um ansioso e depressivo no futuro, que ele não sabe lidar com as coisas do mundo real, então quando ele chegar na adolescência, se ele ainda não é, que a gente tiver que lidar com situações mais complexas, ele não vai saber o que fazer, porque ele não tem repertório, não é que ficou chato o prazer para o próximo, ficou chato, ele não tem que lidar. Então eu deixo para vocês a reflexão do que vocês gostariam de fazer a partir daqui, sabendo disso tudo. E se vocês quiserem referência bibliográfica, eu não importo de mostrar para vocês, que eu devo ter pelo menos uns 50 artigos, artigos científicos, de alfa-padrão, de revisão de pares, de pesquisa no instituto e tal, para mandar para vocês, para vocês lerem e entenderem um pouco mais lá fundo o que acontece com o nosso cérebro. E aqui eu estou dizendo de criança e adolescente, porque é o grupo mais vulnerável. Mas com os adultos também não tem sido diferente, não. Mas fica para vocês a reflexão, para vocês pensarem o que vocês querem fazer daqui para frente. Mas se quiserem fazer perguntas, trazer questões, a gente pode conversar. Eu tenho uma pergunta. Na época da pandemia, foi muito usado o celular. E afeta as crianças esse tempo que foi usado? Afeta. Foi um tempo que a gente teve um monte de coisa, só que a pandemia terminou, a gente precisa mudar esse cenário, sabe? Porque assim, sobretudo para as crianças menores, as crianças menores, aquilo gerou um impacto. Só um adendo que eu não comentei, mas tem sido cada vez mais comum. Olha que absurdo a gente chegou. A gente receber crianças no consultório com atraso no desenvolvimento motor. A criança tem dificuldade de escrever, porque a mão dela é molinha. A criança tem pouca destreza corporal. Quando a gente vai investigar um pouco mais, a criança não brinca usando o corpo. Ela só fica no celular. Ela não desenvolve o desenvolvimento motor dela. Fica muito ok, porque ela não explora o corpo. Mais questões? Aí tem uma questão. Eu sei que é difícil. O mundo de hoje é diferente. Mas a primeira coisa é limitar mesmo. Porque se a gente tirar a tela da criança, eu acho curiosíssimo. Ela arruma outra coisa para fazer. Ah, mais uma adendo também, até para as questões de criatividade. Pela primeira vez, numa série histórica, um estudo que é feito também ao longo do tempo, essa geração de agora, de crianças e adolescentes, elas são menos criativas do que os pais eram lá no passado. E isso é porque eles acham tudo pronto. eles não precisam mais inventar uma brincadeira, inventar um jeito, fazer um carrinho. Quando foi a última vez que vocês viram uma criança construir um carrinho com coisas que ela achava por aí? Alguém tem a última vez que uma criança construiu um brinquedo para brincar? Meu filho construiu um carrinho de caixa de leite. Aí é ótimo. Se você tirar a tela da criança, e é claro, o livro de sua vai ficar muito agitado, porque ela vai querer o cérebro de plantar imperativo, então ela vai ficar muito agitada. Mas você vai reduzindo o grado ativamente e ela vai ter um espaço para fazer essas coisas. É claro que isso dá um pouco mais de trabalho, porque as crianças são agitadas. E criança perfeita para ficar em movimento. Criança parada, criança com problema. É uma criança que tem algum impacto ali no desenvolvimento dela. Criança foi perfeita para estar em movimento, como ela está descobrindo o corpo, ela está explorando o mundo, ela está descobrindo maneiras de fazer. E eu acho super legal que as crianças se tenham esse movimento cognitivo, ok? Elas encontram uma alegria quando elas fazem alguma coisa. Às vezes foi uma arte, assim, um negócio sério. Mas ela vai feliz na vida de contar que ela conseguiu fazer alguma coisa. Isso cada vez menos quando a gente encontra com a criança que faz isso. Até o assunto da criança, ela não consegue conversar sobre coisas, o problema está falando sobre o que ela faz na tela. Então, a recomendação é, comece a fazer redução gravativa, dê outras ofertas para a criança. Brinquedo bom para a criança é brinquedo sem luz, sem som. Quanto mais a criança tiver que inventar para brincar com o brinquedo, melhor. E aí, até o brinquedo é muito mais barato, é muito mais simples. Você pega um brinquedo bom, cheio de luz, de som, cheio de botão para apertar, não é legal para a criança. Legal é o brinquedo que a criança tem que pegar, explorar e descobrir uma maneira de brincar com ele. Então, faz redução gradativa, comece a dar outras oportunidades, mas preparem que no início a sua criança vai ficar mais agitada do que ela é. E aí, depois que a gente dá uma desacelerada no cérebro dela, talvez ela comece a ficar mais tranquila. Deixa eu perguntar mais uma. É igual, o tempo de celular, a gente diminuir, ajuda, né? Mas se diminuir a cor, o brilho, também ajuda? Muito pouco. Ajuda muito pouco, porque vai ter uma carga um pouco menor, mas tudo continua ali. Mas quanto menos, melhor. Mas o ideal mesmo é ir reduzindo o tempo de exposição. Mas é claro, se você diminui o brilho da tela, se você diminui o som, ainda é menos pior. Mas não é o ideal. Mas já ajuda um pouquinho. Porque só para vocês entenderem como funciona essa questão de hiperestimulação, tudo o que a gente percebe do mundo é o nosso cérebro que faz uma leitura disso. Então, tudo o que entra pelos meus órgãos do sentido olfato, visão, tato, paladar, audição. Isso chega no meu cérebro. Uma região específica do cérebro é ativada. E eu tenho uma resposta disso para o mundo. Então, eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão me entendendo isso. As ondas sonoras viajam, eu entro pelo ouvinte, chega no cérebro e decodifica a informação. Quando a gente está diante de uma tela, de celular ou alguma coisa assim, eu tenho som, eu tenho cor, eu tenho movimento, eu tenho muito estímulo ao mesmo tempo. Eu não estou tendo só uma entrada sensorial, eu estou tendo todas ou várias e com muita intensidade. Então, o meu cérebro, ele vai ficar hiperativado e ele vai precisar trabalhar muito mais para responder a essa demanda. E aí, como eu disse para vocês, para responder a essa demanda, ele dá a dopamina. Vocês já ouviram falar na expressão geração dopamina? Então, dá a dopamina. Só que aí, daqui a pouquinho, ele começou a dar conta disso, a dopamina vai baixar. A dopamina é responsável pela sensação de prazer e de bem-estar. E aí, depois de algum tempo, o que a gente começa a fazer? Buscar na dopamina de novo. E aí, a hora que a gente, ou a criança, passa para o próximo vídeo. Aí, ele recomeça o processo. Uma conta básica. Existe uma estatística que diz que a gente assiste, em média, 20 segundos de cada vídeo. Podem fazer a conta, porque não vai passar disso. A gente só passa se tiver muito estimulante. E aí, você deixou seu filho uma hora assistindo. Vamos ser generosos que ele assistiu 30 segundos de vídeo. Uma hora tem 60 minutos. Em uma hora, ele conseguiu consumir 120 conteúdos diferentes. Mas, cara, não passa uma hora só. Não passa o tempo, ó. Aí, você está jogando. Vocês já pararam para ver o quão estimulante é o jogo que as crianças gostam de jogar? E tem uns barulhinhos assim que grudam na cabeça, sabe? Eu fico pensando que eles devem dormir e ficar escutando aquilo na cabeça. E aí, a criança tem o sono agitado. É, mas meu filho não dorme bem. Ele é muito agitado. Ele é ansioso. Ele é hiperativo. Ele só vai continuar. Não é só para as crianças. Não é só para os adolescentes. É para nós, adultos, também. Esse é isso aí. Agradeço mais uma vez o Marimarte, o professor Adriano que me convidou. Sempre com a satisfação estar aqui em uma instituição que eu tenho respeito em Carlinhos. E espero que eu tenha contribuído para vocês pensarem um pouco sobre essa condição que está diferente daqui para frente. Obrigada. E o Beto, gente, é nosso parceiro. E o Beto, gente, é nosso parceiro. É o nome da nossa instituição que vai completar este ano 20 anos, tá, pessoal? Somente cidadãos bem formados e informados poderão sustentar uma sociedade justa. E é isso que a gente busca para todos nós, né? Para as crianças, para os adolescentes, para todos aqueles que já passaram aqui pelo Marimarte. Muito obrigada.